Galera, bastidores aí, ó, do encerramento da Feicom, já acabou tudo, tô aí com a Loura, o Araújo, a gente fez um, como é que fala, Joane, uma cobertura completa dessa Feicom, meu, foi muito top, mostrei tudo, montei isso aí, olha só os cabos aí, ó, aí é chique, hein, e agora, ó, a Maquita já tá finalizando, já tão encerrando as atividades, já tão guardando tudo, é ferramenta que só abeia ali, Joane, olha a bagaceira. Não, aqui é, olha a equipe, desmontando as coisas, então o pessoal da Maquita já desmontando, encerramento da Feicom, acabou, gente, acabou, agora só em 2023, ó, só em 2023, olha só, é ferramenta que só abeia ali, meu, olha, olha a bagaceira, eita, nós, só aqui na linha já tava bom pra mim, ó, só aquele moinho, aquele moinho ali já, hein, Nossa, gente Então, ó, vocês tão vendo os bastidores, ó, o pessoal tudo desmontando, os carpetes já tiraram, ó, olha só, cobertura completa da Feicom, galera, aqui, ó, hoje, que chique, meu, os caras tão desmontando já, ó, tão tirando tudo, ó, Pessoal da Maquita aí, ó, tirando tudo, não é, é sucesso, viu, galera, sucesso, foi sucesso essa feira, foi sucesso, vamos lá, Joane? Olha que chique, já tamo indo embora já, fazendo um geralzão pra vocês aí, o final desse grande evento, e aí, meu querido, ei, tchau, viu, fazendo a cobertura do encerramento, meu, aqui no canal Passarote do Hermoso é tudo, e esse carro aqui é um achado, pode botar o selo de achado? Pode, 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 ó, o pessoal pensa que é moleza, não é fácil não, né, meu, é um trampo danado, quatro dias, fora montagem, e agora, fora montagem, e agora desmontar, não, ó, um selão de achado na tela aí, ó, pra vocês, ó, valeu, rapaziada, que top, meu, cobertura completa aí, ó, da Maquita, hein, Joane, que chique, viu, menino? Olha só, vocês pensam que, ah, veio aqui, montou tudo bonitinho, gente, é bagaceiro, os cabos trabalham com força, ó lá, ó, é muito rápido, ó, já tamo, caraca, que chique, mesmo, olha que da hora, cobertura completa aí da Feikon, desde o início ao final, gente, botando Torana aí, ó, Angel tá por aí, marcando presença, se tiver cuidado aí, ó, o caba bate nos rolos, a Vonder, olha só, pessoal correndo com o carrinho, ó, entra a equipe, a rocha, aê, moleque, olha o outro, olha o pesado, olha o pesado, olha o pesado, isso aí é bravo, olha o pesado, olha o pesado, acabou a feira, galera, isso aqui vocês só vê, isso aqui, nós tamo na xepa aqui, ó, isso vocês só vê no canal Passarote, gente, né, só vê, ó lá, ó, é bagaceira, não é, é coisa de louco, tá vendo? Olha o carrinho vindo lá, ó, da Givi, ó, rapaz, vocês só vê aqui, gente, canal Passarote, cobertura completa da, da Feikon, vamos embora, completa, tá vendo aí, ó, pessoal contente, né, que a feira foi um evento top, cadê o Lula, o Lula, será que tá aqui, o Lula? Hã? O Lula não tá aí não, ó, oficina Uai, Júnior, ó, vamos cá, eu só esqueci o nome dele, rapaz, é Walter? Walter, ô, Walter, é Walter não, Júnior, é oficina Uai, 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 meu querido, sucesso total, hein, meu, ó, que da hora, vim aqui despedir de vocês, ainda tamo fazendo a cobertura do encerramento, no próximo ano, 2023, eu quero fazer a cobertura da montagem, esse ano ainda tem a Formóbuli, tem a Formóbuli, pronto, você já que tá aí por dentro da Raze, né, vê se consegue fazer a cobertura, pelo menos da montagem, fazer alguns, eu passo pro, fechou? Pra Raíssa, da hora, do marketing, que a gente sabe ali em contato com você, ó, Wanderson, Roberto, Wanderson, eu conheço a oficina Uai, porque o canal fica na, né, na mente, meu querido, valeu, foi um prazerão te conhecer, viu? Nossa, sem palavras, foi muito bom mesmo, e só te falar uma coisa, hoje teve dois caras aqui, eu falei com seu irmão, dois caras aqui com você, eu só tô vindo aqui porque eu ouvi você lá no canal do Passarote, olha que legal, rapaz, que top, tá vendo que chique? É, muito legal, cara, então é importante, né, um trabalho que você falando, chega a arrepia, bacana, né, cara, dois caras, essa, como eu falei no vídeo, você não chegou a ver o vídeo não, né, eu cheguei a essa correria, depois você vê lá, foi dois vídeos, aqueles dois daquele dia lá, vou chegar no hotel agora, foi dois vídeos sensacional, pra quem gosta foi, então as minhas lentes aqui foi pra trazer a pessoa mesmo, aquela que não, teve um cara que eu encontrei, pra vocês terem uma ideia, vocês já devem ter visto o vídeo, que esse é o último vídeo dessa saga aí da Feicon, o cara falou assim, Passarote, eu vi o vídeo quarta-feira, eu sou do Rio, na hora que eu vi eu endoidei, ele já fez a inscrição e veio do Rio só pra, no outro dia o cara já veio, falou pra mim ali, tá gravado aí, depois vocês verem o vídeo, eu comentei hoje com o Cláudio, Cláudio, muita gente nem sabe que tem isso aqui, só sabe através de vocês, que da hora, valeu, meu querido, bom trabalho aí, boa sorte, e aí meu querido, tora no meio, valeu, tamo junto demais, é nóis, sucesso pra vocês, sucesso pra Raiz, tamo junto, chique galera, a moça lá, ó, oi, um alô pra ela também, que ela ficou ali, ó, sucesso pra vocês, viu, hoje é os bastidores, Edilene, abraço Edilene, valeu meu querido, top demais rapaziada, tá vendo, eles, pessoal da Raiz, então aí, vão guardar tudo, pra poder carregar, chique demais, ó, completão aí, ó, não, top, tá vendo os bastidores, ó, o pessoal montou tudo bonitinho e agora tirando, hã? Vamos passar ali na Dryler, que tem gente que suabê lá, YouTube que suabê lá, ó, chique demais, esse é o, é os bastidores da Feicom, galera, é os bastidores, onde é, Loura? É gente que suabê, a menina, aí ali, Junho, ó, será que tão lá ainda? Esse é os bastidores, ó, tiraram os carpetes e tudo, isso aqui num dia, hã? Essa tá, ó, foi sucesso, né? Tá vendo? Esse é os bastidores do finalzinho da Feicom, foi sucesso, aqui a gente já mostrou também, ó, olha que chique, opa, olha os cabos aqui, ó, finalizando aí, e aí, foi sucesso? Sucesso. A Feicom foi sucesso total. E aí, Cláudia, como é que tá? São Bernardo. Manda um salve aí pra galera, bota a Torana aí. Um abraço do Escuto Véio pra vocês aí. Escuto Véio. Escuto Véio, eu vejo direto lá no Oficina Caipira, Cláudio Fernanda, eles que postam, né, Escuto Véio, manda com. Pois, o Escuto Véio é inscrito no seu canal e você não é inscrito no canal do Escuto Véio. Não brinca, não. Vamos, falei? Não, olha, eu só não vou se inscrever agora porque eu tô gravando daqui, eu já vou escrever. Ai, meu Deus do céu, é, que da hora. Eu tô fazendo tipo um geralzão dos bastidores do finalzão, sabe? Isso você só encontra aqui no canal Passarote. Fazendo geral, porque as pessoas às vezes vê, né, não é? Não, eu moro no Alvarenga. Sou do Alvarenga. Você conhece São Bernardo? Não brinca, não. É do lado, tá do lado de casa. Pedalha Verde? E manda ali em Diadema, sou eu. Eita, meu Deus do céu. É sério? A gente se conhece porque... Eu acho que tá prisando já. Eu sou dono da Gota de Cristal. A Gota fica numa casa grande? É, eu que nasci, eu sou o parente lá, o Franderiano. Não brinca, não. A Gota de Cristal fica na casa grande. Sabe a Ferraz Alvim? Sabe a Ferraz Alvim? Do lado da Gota? Eu trabalhei... Eu passei todos os santos dias em frente à Gota. Todos os santos dias. Eu trabalhava na Caldex. Um abraço aí pro pessoal da Caldex. Me aguentou aí 13 anos e 8 meses. Saí dia 14 de fevereiro agora desse mês que passou. E agora é trabalhar. O céssimo. E a Gota de Cristal agora é só um assamento, tá sabendo? Qual que é? A Gota de Cristal hoje tem uma fábrica de gelo. E ela também tem um gelo saborizado. Nove sabores. Água de coco, maracujá, melancia, morango. Eu entrei o ombro da Gota de Cristal aqui, os homens. Gota de Cristal. É caminhão com sua abelha lá na frente. Quando você passa na casa grande aí, os homens trava tudo. Da hora, viu? Fazendo o Geralzão, Denis, WDC Pintura. Valeu, meu querido. Um abraço. Ó o Denis, o Claudio tá aí. Tamo mostrando os bastidores, Geralzão. A Dry Leves, galera, aqui, ó. Dry Leves. Lacrou aqui com o YouTube, viu? Os bastidores. Eu guardando os negócios. O mozão tá aí, ó. É nóis. Cheio demais. Ozeias, ó. Tá por ali também. Já tão guardando, ó. Então agora é a parte... A parte da bagaceira, né, Loura? Porque o pessoal vê tudo flores, mas, ó. Dá trabalho, né, Denis? Agora que é a hora de ralar, né? Não, o pessoal pensa, ah, YouTube e tal. Vai nessa. Chique demais, hein, Denis? Chique de bola. Meu, que prazerzão conhecer vocês. Top. E eu vou lá, tá lá enchendo o saco direto, viu? Nas lives. Chique, viu, gente? Olha que maravilhosa. O Ozeias tá por ali. Já tão, ó. Esses estandes já tá fechado. Meu, fazendo um geralzão aí, galera. Top, viu? O encerramento aí da Feicon. Vocês só vêem aqui, ó. O pessoal guardando. Olha que chique. Rapaziada, olha só isso aqui, ó. Onde o Araújo tá, ó. Ah, meu amigo. Não é à toa que é fila boia, viu, menino? E ainda mais com quem? Com o Cabo Morro. O Rogerinho, é só chegar comigo, pai. Tá em casa. É o Rogerinho. É o Rogerinho. O Rogerinho, o pai é ruim. Aí sim, moleque. A Loura tá aqui também. Rogerinho, o que é que você tem pra nós filar aí? Eu tenho uma cerveja, eu tenho uma coca, eu tenho um guaraná, eu tenho um café, eu tenho suco. Tem um lanchinho. Não é que tem. Eu aqui comigo é assim. Eu falei pra você. Eu não falei pra você, papai, mãe? Não, você é demais, ô, Rogerinho. Meu, top demais. Mas nós temos que valorizar esses caras aqui, gente. Ele tá aqui desde terça-feira. Meu Deus do céu. Desde terça. Correrinha. Correrinha danada, hein. Peço servindo todo mundo aí com maior educação. Meu, top demais. Rogerinho, obrigado. Posso servir? Serve o Araújo aí, Rogerinho? Olha. Eita, menino. Fala assim, Araújo fila boia, Rogerinho. Ó, tamo no stand aqui da Dry Leves, ó. Olha quem tá aqui, ó. Outro fila boia aqui, ó. Ó, vai filar uma boinha aí, ô, Zé. Eu gosto de comer de graça, hein. Se for de graça, eu vou ver. Ô, Zé, aí finalizando, gente. Compraternizando aqui, eu já tava no encerramento. Top demais. Esse caba aqui é nesse. Tamo junto. Tamo junto. Tamo junto. Vai filar uma boinha agora. Junto com o Araújo. Rogerinho, valeu, hein. Rogerinho, vem com o Zé, Zé, Rogério. Vem com o Zé. Vem com o Araújo aqui, Jorge. A moça, ela se escondeu? Fala pra ela dar um salve aqui, homem. Vem aqui, ô. Rapidinho. Gastão, ó. Cadê a Gastão, ó? Vem aqui, Gastão, ó. Opa. Ó, ela também aí ficou com o Rogerinho o tempo todo, né? Tem que fortalecer vocês também, que é vocês que constrói esse evento. É isso aí. Agora eu vou filar uma boinha aqui da Dry Leves do Rogerinho. O Tatorana. É nóis. Que legal. Foi sucesso pra ele, gente. Dry Leves, ó. Olha que da hora. Vai abrir o chão, né, Zé, agora? É só pra os deles lá, ó lá, ó. Aí é chique demais, hein. Que da hora. Não, é isso aí. Deve ser uma... Olha o Jumara Uchila Boy, ó lá. Isso aí, depois de um evento desse, eu acho que pra eles é um evento. Bebê comprido. Né? Deu tudo certo. É muito chique. A de verde? É. É? Não sei, não. Olha que legal. Olha que legal. A Ju, Margaret, nosso encerrando. É. Errando. Errando. O Tino da produção também. É. E o mesmo influenciador e favorito. É. Errando. 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 Muito obrigado, gente. Todo mundo. Muito obrigado. Chique demais. Isso aí é sucesso, ó. Top, viu? Depois de um evento desse, o pessoal da WD aí também, ó. Valeu. Foi sucesso, né? Nós, ó, nós estamos mostrando o que ninguém mostra, né? Que é a parte, mostrar só flores é bom, né? Agora, arrumação, ó, bagaceiro. O desmonte do negócio. Ninguém mostra, né? Eu quero vir da próxima vez mostrar a montagem. A montagem é mais bonita. É mais bonita fazer um time-lapse, aquela... Isso é igual a nossa esposa quando vai sair. Ela tá toda arrumada. Quando volta da festa, ela tá toda morrada. Vem com os pétalos tortos. É mesmo a turma. O pessoal da WD, ó, stand que me atendeu super bem, galera. E tava fantástico aqui, viu? Só um parabenizo a vocês. Top demais. É uma coisa que ninguém mostra, é os bastidores. Olha só, bagaceiro. Como é que é o fim de feira? Pode mostrar aí, ó lá, o fim de feira. O pessoal já tá curtindo. Foi sucesso aí pra vocês? Foi, foi. Então manda um salve aí pro canal Passarote. Ó, compartilha em peso lá com a WD, o canal Passarote, tá? Pra fortalecer aqui também, hein? Perfeito, é muito. E isso aí, ó, os bastidores, ó. Vocês pensam que é flores? Olha lá, o pessoal já arrumando. Olha que chique. Valeu, hein? Tô vendo seu vídeo aqui, viu, Passarote? Tô vendo seu vídeo aqui, tá? Tô vendo seu vídeo aqui, tá? Já tô vendo seu vídeo aqui. E esse vídeo aí foi sucesso, viu? Já tá na... Ó o outro lá, ó. É like, é like só a Deus, amigo. É like, é like. Valeu, hein? Então é isso, gente, ó. O final é esse. Vou serrar um amendoinzinho aqui, ó. Serrar o amendoinzinho dos homens. Vamos lá, Loro. Olha o pesado, olha o pesado. Chama o Araújo ali pra gente ir. O Araújo, valeu, hein? Sucesso pra vocês. Estamos juntos demais. É nóis. Até 2023, na Feicom. Eita, Chim. Olha o Araújo aí, ó. Esse é o grande Araújo. Filho de Deus perfeito. Pedra 90. Esse é um cabelo ligeiro, né? O senhor é aqui da... Carbografia. Hã? Carbografia. Carbografia, que legal. Eu gravei aqui. Eu mostrei aqui. Você... Tô olhando aqui, isso aqui é um luxo. É um trava-quedas, gente? Isso aqui é um luxo, ó. Isso aqui é um luxo. Pra quem conhece da área, isso aqui é um luxo, ó. Que chique, hein? Sim. E essa aguinha aí, Júnior? Tem aí? O Serjão. O Serjão que... Pô, mas aí... Eita. Eu dei um copo pra você e me oferecer pra moça. Só tem mais um copo. Não, nós dividimos. Nós tora no meio. Nós tora no meio. Tora no meio, ó. Carbografia, Júnior? É. O pessoal da Carbografia aí, ó. Finalizando aí também. Um evento sensacional. O pessoal da Dry Leves ali tá feliz demais, ó. WD40, que é conhecida aí mundialmente, né? A WD. Ô, meu querido. Valeu, hein? Já pegou os contatos aí, do Araújo, pra negociar? Tô mandando um boa noite pra ele. Ah, legal. Meu querido, brigadão, hein? Tudo de bom. Até o ano que vem. Até o ano que vem, se Deus quiser. Na hora. Bora, Júnior? Olha que chique, lá, ó. Caraca. Ó o Zé lá em cima, lá. Eita, ó o Zé. É, foi sucesso, hein, gente? Foi muito top. Vamos lá. Vamos meter marcha, mostrando os bastidores. Valeu, hein? Mais uma vez. Ó o pessoal da WD. Parabéns aí. Sucesso. Um brinde pra todo mundo. É nóis. Tchau. Ó o pesado. Bora, bora meter marcha. Olha só os bastidores, gente. Da hora, né, Júnior? Esse mundo aqui, ó. Você vai ver aonde isso, Júnior? Só no passarote do Toro, no meio do Torrinha. Eita, meu Deus. Que chique, né? Mas você vê ali, ó. O que o pessoal da Dry Leves tá sentindo ali? Deve ser emocionante, né? Todo mundo, né, no caso. Porque, meu, é quatro dias, Júnior, direto ali, atendendo o pessoal, né, Noura? Você vê, a gente veio hoje. Foi quatro dias. Quatro dias, gente. Ali é o que? Depois tem que fechar. É sensação de dever cumprida, né? Deve ser uma sensação incrível, galera. Isso aí. Ó o pessoal, todo mundo desmontando. Olha só. Bagaceira. É. Opa. Chique demais. Olha aí, ó. O pessoal já desmontando. Qual é a próxima agora? A próxima que é a Minutex Constru Sul? Vai ser no Sul? Porto Alegre. Porto Alegre? Isso. Legal, hein? É. Constru Sul. Isso. Já vou marcar na agenda. Valeu, hein? Minutex eu deixei gravado aí. Tá registrado no canal Passarote, viu? Tamo junto. Os bastidores aí, galera, da feira. Rapaz, eu vou apresentar para esses cabos aqui, o site da loja do mecânico. Os caras esqueceram. Hã? Os caras esqueceram. Ative de evento. Quatro dias. Quatro dias. Quatro dias. Tô desde domingo, hein? Olha só. Mas, ó. Bom descanso para vocês depois. E eu desejo sucesso. Espero que a feira foi sucesso para vocês também. Valeu, obrigado. Nós estamos mostrando os bastidores aqui, viu? Tem sempre a dois mil seguidores. Tem 328 mil nesse momento que a gente está gravando. Aí está bonito, hein? Total telas, hein? Total telas, total telas. Parafusadeira neles, rapaz. A melhor solução é encercar e proteger. Mas parafusadeira neles, total telas. Era para eles terem desmontado. Valeu, viu? Eu sempre fui com parafusadeira, com biqueira, tudo certo. Esqueceram? Esqueceram, daí tem que ser a chave. O caminhão sempre chega a meio-dia, que é o primeiro daqui. Ah, vocês estão adiantando, então, no caso? Nada, o cara está atrasado. Ah, entendi. Ele já desmonta e vai embora. E quando ele chega, ele chega. Já era para mim estar no hotel, já. Rapaz. Mas vai dar tudo certo. Total telas. Valeu, hein? Tamo junto. Baixadores da Feicon. Pode acessar lá. No canal Passarote. Total telas. Valeu. Aqui tem a São Jorge também, que a gente já fortaleceu. A tela São Jorge. Toro no meio. Bora, bora sim, bora, Araújo. É bagaceira, menino. Ninguém viu isso, não, menino. Na Feicon, ninguém viu, Júlio. Ah, os caras já desmontaram esse stand aqui. Esse stand estava top. Olha só. Olha a bagaceira lá, ó. Rapaz. Aqui montaram uma casa completa. Já estão desmontando. É rápido para montar e para desmontar é rápido demais também. Que chique. Esses aqui não tiraram ainda, não. Eles enrolam, enrolam e já estão tirando os nomes lá do stand. Rapaz, que chique, viu? Olha lá, galera. A Wagner está por ali, ainda. WBR. Chique demais, viu? É, Júlio. Terrível, hein? Não, tem que mostrar. É a realidade da coisa, ó. Os caras estão devagaceira. Ali é o nome Feicon. Olha lá, Júlio. Agora dá para tirar foto de boa lá, ó. Tem que buscar a Isabela. Gente, mas é isso aí, ó. A Isabela, a filha do Júnior, está doidinho. Tem que buscar ela na escola. Vamos até o final, Júlio. Igual cantiga de grilo. Até pegar o carro lá, ó. Olha lá, as plantinhas. É Feicon, galera. É o encerramento. Que chique, viu, hein? É bagaceira. É bagaceira. Nós mostramos tudo. A realidade é essa. Ó, a realidade é essa. Depois de um dia cansativo, ó, o cabo aqui, ó. Estamos quebrados. Isso aqui é os bastidores da feira, ó Zéz. Ô Zéz, não. De Paula. De Paula. Está moída, cara. Está moída. Está vendo? Ó, quatro dias. Igual eu falei. Aqui nós estamos igual bêbados. Abriu o boteco e agora nós estamos fechando. Quatro dias. Olha só a situação do De Paula. Olha o mago das escadas aí. O jeito que está. Valeu, meu querido. Foi sucesso, viu? SOS na construção. Até o capacete cansou. Até o capacete. Que legal. Oi? Na hora que você postar aí, marca. Marca o canal. Está lá no YouTube. Vai estar no YouTube. Esse aqui é os bastidores. Estou fazendo um geralzão. É, os bastidores. Mostrando com o povo. Você coloca o arroba na hora que você for postar? Ah, sim. Lá na descrição. Isso aí. Eu vou até botar nos outros lá também que tem vocês. Legal. Foi uma boa ideia. Fechou. Valeu. Sucesso para vocês. Foi um prazer conhecer, viu? Pessoalmente. Valeu, Ozeia. Tamo junto. Ozeia. Desculpa, meu. Eu estou... É porque eu acabei de ver o Ozeias lá. Aí eu fiquei com esse negócio de Ozeia na cabeça. É Mago das Escadas. De Paula, gente. Ó, é o De Paula. Que Ozeia aqui, rapaz. Um abraço para o Ozeia também, né? Está lá. Está bebinho lá já. Falou. Da hora, né? Vamos embora, galera. Eu estou doido aqui com o Ozeias. Um abraço. Um abraço, meu amigo Ozeias. Vem com o Ozeias na construção, né? Jogar um copinho aqui. Foi muito top, galera. Bora, Júnior? Não, pode ir lá na feicão. Vamos lá na... Para quê? Já está tudo certo a carona. Já? A Isabela já está de boa. Então dá para nós esticar um pouquinho aqui. Cadê? Onde é o nome feicão? E atrás, ó. Vamos tirar uma foto ali no nome feicão, galera. O ideal... Era nós passar ali para parabenizar a equipe também lá, Júnior, da feicão. Vamos lá. Eles ficam lá. Não, vamos aqui. Você não quer tirar foto? Quer tirar, Lora? Vamos lá. Porque eu já tirei lá, só na feicão. Vamos lá, mostrando os bastidores por aqui. Vamos lá. Vamos lá tirar uma foto do Araújo. Está chique demais, viu, gente? É, rapaziada. É bagaceira, gente. Levando a geladeira. É pesado, é pesado. Olha, pessoal desmontando. Olha que chique. Chique demais, viu? Eu acho que uma hora dessas já foi todo mundo embora. Já. Bom, 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 né? Olha aí, ó. Vamos lá, ó, tirando as coisas na parafusadeirinha. É, na chavinha, né? Olha que pesado. Os bastidores. Bombeiro civil ali na expectativa. Estou filmando, olha ele lá, ó. Estou filmando lá, ó. Está aí, por assistência, primeiro socorro, assim, ó. Ó, galera. Pessoal aqui, ó. Parabéns pelo trabalho aí, viu? Bombeiro civil representando. Primeiro socorro. Olhando aí o pessoal, né? Vai que tem alguma prevenção. Parabéns para vocês, viu? Esse é os bastidores da Feicom, né? Não é assim, né? Mil maravilhas do jeito que o pessoal vê, né? Olha só. Olha a bagaceira de coisa, né? Valeu, hein? Tá bom? Bom trabalho. Beleza. Olha que chique, gente. Da hora demais, né? O pessoal levando as... As fechaduras. Está vendo? É isso aí, galera. Esse foi a Feicom 2022. Finalizando aí com chave de ouro. Ali era a... A direção da Feicom, ó. Pessoal que não conheceu. Vamos mostrar lá para a galera, gente. Olha só a bagaceira. Os bastidores. Só para vocês entenderem aí, ó. Olha que chique. É coisa demais, ó. Ali era da direção da Feicom. Está até fechado já, ó. Mas era ali dentro. O pessoal da Feicom ficava. Direção. Chique demais, viu? Esse é os bastidores. Não tem ninguém lá, não. É, Junho. Olha aí, ó. Ilume. É luta, menino. Olha lá, ó. Olha os pesados. Então, é isso aí. Fechando aí com chave de ouro. Mostrando até os bastidores, gente, da Feicom. Então, foi sucesso aí para todo mundo, eu acredito. 2022 voltou com força aí. Espero vocês em 2023 aqui na Feicom. Olha assim, ó. O palletzinho desse aí de fio já estava bom para nós, hein? Tá, não, gente? É, ô. Já estava cobre puro. Rapaz, ó. O pessoal desmontando. Meu, que chique, viu? Tá vendo? Então, é isso aí. Um mega evento aqui, galera. Da Feicom. E agora vamos finalizar aí com chave de ouro. Olha que da hora. Muito chique, hein, Junho? Muito chique. Galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. É um vídeo aí dos bastidores da Feicom. Araújo, valeu, hein? Foi sucesso, Araújo, meu irmão. A Loura que me acompanhou nesses dois dias aí também. Me deu muita sorte. A Loura, gente, me deu muita sorte. É, em todos os sentidos aí. Foi chique demais, galera. Foi muito chique. Agora é partir para 2023 e esperar outras feiras aí em outro segmento. A gente está mostrando para vocês também, beleza? Mostrar não só os bastidores, mas a feira como um todo aí. Igual a gente fez nesse grande evento aí de 2022. Um grande abraço a todos. Até a próxima. Tamo junto demais. Curte, compartilha. Meu, é difícil para fazer. Não é fácil. Mas a gente ficou o dia inteiro aqui, literalmente, gravando conteúdo para vocês. Tanto é que ficamos até o finalzão da feira. Tá? Então é isso aí. Até a próxima. Até 2022. Tchau. 2022 não. Até 2023. Fui. Tamo junto. Rapaziada, estou aqui com a Isa Valadão, a embaixadora da Feicom. E, Isa, considerações finais aí desse mega evento. Turma, tenho certeza que vocês gostaram de tudo que vocês viram por aqui. Então, se prepara, se planeja para 2023. Já temos data do dia 11 ao dia 14 de abril, aqui no São Paulo Expo, em São Paulo. Te espero, hein? Vem pra cá. Valeu, Isa. I couldn't sleep late at night Looking for Santa with lights Those are the memories I still remember Then I became a man Lost sight of who I am But right in front of me was the answer Cause on Christmas I feel joy And I turn back to a boy The answer is to stay young forever Never This is not a Christmas This is not a Christmas song This is not a Christmasцы This is not a Christmas country Transcrição e Legendas Pedro Negri